Pururururu, purururu, pururururu Pururururu, purururu Pururururu, purururu Pururururu, purururu Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar Só porcaria pra essas meninas dançarem Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostosa Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa A CIDADE NO BRASIL